1, 2, 1, ok. Olá, eu sou o Roberto Dumont, editor-chefe do Jornal Movedor. Na continuidade dessas latinas que a gente vem fazendo com os pré-candidatos no prefeito de Anujar de Santos, Abreia e Caratá, nós estamos hoje recebendo a visita do Dr. Wilson Ferreira, atualmente vereador aqui na cidade e é um atuante, residente em Anujar há 18 anos, procurador atualmente também na prefeitura de Itacoacoacetuba, então é um homem que tem uma vivência muito grande, tanto no legislativo quanto na administração pública, especialmente na área jurídica. Ele traz essa experiência e se habilita a governar Anujar pelos próximos anos. Dr. Wilson, conforme a gente já culminou antecipadamente, todos aqui serão tratados como pré-candidatos. é uma forma de a gente colocar todos no mesmo nível, então a gente pede que não faça nenhum pronunciamento, nem peça voto que possa comprometer a sua própria candidatura, sendo processado evidentemente por propaganda indevida. Então, essa entrevista, embora ela já esteja sendo feita no tempo da publicidade eleitoral, nós mantemos, pedimos a colaboração de ficar como pré-candidato, se comportar como tal. Todos receberam as perguntas antecipadamente. O senhor recebeu a pergunta 48 horas antes? Recebi as perguntas. Muito contente, entrevista, são apenas 10 perguntas, e o interessante, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Nas duas últimas vezes que nós tentamos, nós tivemos problemas e, por que por que houve complicação na internet, nós não conseguimos transmitir e aí houve até um mal-estar generalizado em algumas ocasiões. Então, nós combinamos o seguinte, se cair a conexão, a gente continua conversando e amanhã, por volta de meio dia, uma hora, entra no nosso canal do YouTube, onde já está a entrevista com o Hélio Buscarioli de Santa Isabel. Essas regras sempre são lidas antes do início da nossa sabatina, para que todos estejamos cientes das condições que nós podemos oferecer. Eu peço que o senhor cumprimente os nossos internautas pelo dia de hoje. Muito bem, boa tarde aos internautas, especialmente aos moradores de Atojá. é uma alegria falar com vocês, mas eu também não poderia deixar de agradecer e parabenizar o Jornal Ouvidor por esta oportunidade que está dando para os candidatos, para a gente poder dialogar com o público de internauta. Os pré-candidatos, para os pré-candidatos, este espaço é muito importante. Então, parabenizo a iniciativa pioneira, inédita, do Jornal Ouvidor, de propiciar este contato direto com o internauta. Muito obrigado. Doutor Wilson, nós temos um minuto e meio nessa sabatina para cada questão. Quando completar um minuto, a Érica sinaliza que o senhor tem 30 segundos para completar o raciocínio. Perfeito. Na opinião do senhor, qual a principal função de um prefeito? Governar bem. Governar com honestidade. Ninguém mais aguenta desonestidade na política. Governar com e para as pessoas que mais precisam, propiciando o desenvolvimento da cidade e assim uma qualidade de vida, de saúde, de educação, geração de empregos, que atenda os interesses da população, do povo e que justifique a existência de um governo e de um governo municipal. Esta, para mim, é a principal função do prefeito. Todos nós sabemos que, uma vez eleito, no ano seguinte, o prefeito, recém-possado, ele vai governar a cidade com o plano administrativo, de acordo com o planejamento da gestão anterior. O senhor analisou o plano plurianual da atual gestão. Em 2017, o que será possível fazer com esse plano criado pelo atual governo? Na verdade, eu participei da elaboração do plano plurianual de 2013 a 2017, portanto que vale até 2017. E em 2013, eu apresentei 40 emendas neste plano plurianual. Quer dizer, o meu programa de governo, o plano de governo, está pautado nestas ações, nestas emendas, que a gente já apresentou em 2013. Quero citar a criação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, a questão do aumento do número de guardas municipais e a estruturação e armamento da guarda municipal, a criação de programa habitacional na cidade de Arujá e aluguel social, como também creche em período integral e subvenção para o transporte público do município. Então, não vou ter dificuldades de executar no primeiro ano de governo, caso Deus permite e o povo queira que eu seja o próximo prefeito da cidade, o nosso programa de governo. Isso é que está ao vivo. Ao vivo acontece essas coisas. A energia te engasga, vai no papo. Minuto para a água. Minuto para a água. Isso. Podem continuar. Na sua opinião, quais as três principais medidas que precisam ser tomadas com relação à educação? Muito bem. A primeira medida é valorizar o profissional de educação. Não dá para você querer a melhoria da educação no seu município se você esquece daquelas pessoas que executam esta tarefa. Então, nós vamos concluir a implantação do plano de carreira do magistério. Segundo, criar uma coordenadoria de inclusão da pessoa com deficiência. A deficiência hoje é tratada simplesmente como uma questão de cumprir a lei. E nós não queremos cumprir só a lei. A gente quer efetivar a inclusão social como uma causa, como uma política pública efetiva para a inclusão destas pessoas, que somam mais de 9 mil pessoas na cidade de Arojá. Terceira medida, a gente quer completar, complementar o quadro de professores no nosso município, inclusive para a melhoria efetiva da educação, implantando um programa de professores que vão atuar na recuperação de alunos, na recuperação escolar. São essas as três medidas principais que se a gente foi eleito prefeito de Arojá, que já teve esta honra, a gente quer implantar e acha que são as medidas iniciais que vão ajudar a resolver o problema da educação. Tem uma questão que é correlata a esta valorização, que é criar o programa de dinheiro direto na escola municipal. A gente sabe que se a educação não vai bem, consequentemente a saúde também tem seus resultados e sua economia. Na sua opinião, quais as três principais medidas na área de saúde? Primeira medida também é valorizar o profissional da saúde. Nós vamos criar uma gratificação de desempenho institucional, cuja premiação mensal se dará pelo cumprimento da jornada de trabalho completa, pelo médico e demais profissionais da saúde, mas também por uma avaliação do atendimento feita pelo cidadão. O cidadão é que vai avaliar o médico, é que vai avaliar o atendimento e dar a nota necessária para garantir o recebimento desta gratificação. Outra questão é criar um centro de diagnósticos. Não dá mais para a população sair de Arojá para fazer exames fora. E isso dá para fazer. Um laboratório municipal completo, onde desde uma ressonância magnética até um simples exame de sangue, possam ser feitos no município. Terceira medida é a gente informatizar a saúde. Você precisa integralizar ela como um todo, criando um cartão de saúde, um cartão de cidadão, onde a agilidade do atendimento à saúde vai ser muito mais rápida, muito mais ágil e muito eficiente. São estas as três medidas iniciais que a gente acredita que serão necessárias para melhorar a saúde no município. As questões todas estão relacionadas. Educação, saúde, transporte. Como é que nós vamos andar na cidade? A cidade carece urgentemente de um plano municipal de transporte público. Com este plano, nós vamos identificar o que é necessário para otimizar as atuais linhas, o atendimento da população, se é necessário se criar novas linhas, e nós achamos que é necessário a criação, a ampliação, mas, principalmente, exigir das empresas concessionárias de serviços que compram o contrato e fiscalizar a execução do contrato da MTU, que é o transporte intermunicipal. Outra medida é subsidiar o transporte público para que o preço da passagem seja correspondente ao percurso, ao trajeto. Aqui se paga muito caro em transporte público. Então, a gente precisa subsidiar esta questão. E, evidentemente, obedecer as orientações do plano municipal de transporte público. Finalmente, a gente vai criar, implantar, construir pontos de ônibus e paradas de ônibus para poder a população ter realmente um conforto, uma dignidade e utilize o transporte público com prazer, não ficando em pé, na chuva, no sol, enfim. São estas as medidas iniciais que a gente quer implantar. Na questão da segurança pública, Arujá é uma cidade à margem da principal rodovia do país. E isso traz um ônibus pesado. Como é que o senhor tensiona enfrentar o que é obrigação do Estado? Muito bem. O município precisa assumir parcela da responsabilidade com a segurança pública. Não dá mais para deixar só nas mãos do Estado da União. Então, a primeira medida. Nós vamos realinhar o prolabore dos policiais militares. O Arulhos paga em torno de R$ 600. Prolabore é uma ajuda de custo que toda a prefeitura paga para o policial que trabalha na cidade. Nós vamos realinhar esse prolabore para o que paga a Santa Isabel, o Arulhos, o Murgia, enfim. Segunda medida. Nós vamos implantar e efetivar a atividade delegada, que inclusive eu aprovei na Câmara Municipal. Então, com esta atividade delegada, a prefeitura tem a possibilidade de contratar policiais de folga, não necessariamente da cidade de Arujá, para que desenvolvam atividades policiais nas suas folgas. A gente pretende, no primeiro ano de mandato, caso sejamos eleitos, a gente pretende aumentar o máximo que der o número de policiais. E também cuidar da conclusão de um concurso da Guarda Civil Municipal, que está parado há três anos. Nós vamos concluir este concurso, vamos treinar, equipar, estruturar a Guarda Civil Municipal, para que o município também conte com a sua força municipal de segurança. Segurança é uma questão importante. A minha casa ontem foi arrombada e furtada. Então, eu moro na cidade e vamos tratar dessa questão com seriedade. Na infraestrutura urbana, o que Arujá mais precisa para ser uma cidade melhor para se viver? Primeira medida, na questão de infraestrutura urbana, é a gente criar o plano municipal de mobilidade urbana para garantir a fluidez da economia dentro do município. Dotar, segunda medida, dotar as áreas de acesso às indústrias de uma pavimentação adequada, de uma iluminação, de uma sinalização que permita a fluidez da riqueza. Mas também, como terceira medida inicial, desburocratizar a concessão de alvarás para as empresas que se instalam, existem ou queiram vir para a cidade de Arujá. Hoje é um transtorno para as empresas se instalarem na cidade, muitas vão embora. A questão da mobilidade, por exemplo, as casas Bahia foram embora do município de Arujá porque os caminhões que transitavam pela Avenida Amaricópolis eram proibidos e multados. Quer dizer, não é a indústria que tem que se adequar ao município, mas o município se adequar ao desenvolvimento econômico da cidade. A gente não vai gerar emprego se a gente não der uma atenção especial para essa questão de infraestrutura. aproximar, aproximar a indústria, o comércio, o prestador de serviços do poder público municipal, facilitando o seu acesso e a sua fluidez. Uma das pedras no sapato das administrações públicas são os cargos comissionados. Atualmente, Arujá dispõe quantos cargos comissionados, quantos cargos de confiança e quantos, na opinião do senhor, são efetivamente necessários para que a cidade seja administrada de uma forma eficaz. Para responder diretamente a sua pergunta, nós temos 148 cargos em comissão hoje na Prefeitura de Arujá. 1.786, salvo engano, 86, 83 efetivos. Significa que menos de 10% são comissionados. Não é um número exagerado, mas evidentemente a gente precisa verificar a vocação destes cargos. A gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado vem apontando que alguns destes cargos, eles estão em desvio de função, deveriam ser para funções de chefia, assessoramento e direção e não são. Então, nós vamos consertar isso, nós vamos arrumar isso, mas eu não acredito que o número hoje existente seja exagerado, considerando que é menos, que representa menos de 10% do total de cargos em comissão. E, efetivos, vejam, é preciso prestar atenção que nós não podemos demonizar os cargos em comissão. Está certo? Não vamos demonizar, não iremos e não vamos. Os cargos em comissão também têm previsão constitucional. Então, são cargos legais, constitucionais. O que a gente precisa é vocacionar estes cargos em comissão para aquilo que a Constituição orienta. Apenas isto. Então, a gente vai verificar esta questão apenas de desvio de função para ver o que dá para melhorar. Qual a vocação de Erujato? A cidade tem esse reflexo de uma São Paulo, reflexo de uma Guarulhos, de uma Itacoa-Cancetuba, diante de uma Santa Isabel. Qual que é a vocação desta cidade? Interessante isso, que os dados que nós temos a respeito da vocação econômica da cidade, se você consultar o site do IBGE, datam de 2003, 2010, estão muito desacualizados. Mas a gente conhece a realidade, a prática. A cidade tem que ter uma vocação muito forte na área da indústria, apesar de ter um parque industrial xoxo, pequeno, por falta de uma estrutura adequada do poder público. Temos um comércio que começa a florescer, apesar da falta também de incentivo. E temos um setor de prestação de serviços que vem crescendo a cada dia. Então, a vocação da cidade de Erujato hoje é o conjunto de tudo isso. Nós precisamos desenvolver a cidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista de prestação de serviços e do ponto de vista do comércio. Então, com a desburocratização da concessão de Alvaraz, com a mobilidade urbana, realmente um projeto de mobilidade urbana que funcione. Então, a vocação hoje da cidade de Erujato, ela representa o conjunto do que acontece no Alto Tietê. Agora, muito mais forte, muito mais pungente, influenciado pelo Rodonel, nós já tínhamos a rodovia Presidente Dutra, mas eu acredito que o Rodonel vai orientar a cidade para uma vocação mais de prestação de serviços e indústria. Para concluir essa nossa sabatina, o problema do Vale do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da São Paulo e do Grande São Paulo de Morte Geral. Regularização fundiária. Qual que é o projeto? Primeira medida nossa é concluir as regularizações, os projetos de regularizações fundiárias ainda de andamento. Fomentar outros, implementar, atiçar o andamento de outras regiões, como o Baixo do Retiro, o Núcleo Vicente Matheus. Segunda medida é esclarecer à população que a regularização fundiária resolve o problema do loteador, do incorporador com a lei, com os poderes públicos, mas não resolve as questões individuais de aquisição da propriedade. Terceira medida é orientar, instruir, ajudar a população que adquiriram imóveis em loteamentos irregulares para que alcancem o documento de propriedade definitiva, seja através da concessão de direito real de uso, seja através de ação de usucapião, mas a partir de uma estrutura do município, pela Secretaria de Assistência Social, que vai abraçar esta causa para impedir esses despejos e reintegrações desumanos que vêm acontecendo e martirizando a população da cidade de Arjá. Doutor Wilson, é um prazer enorme ter o senhor conosco e tenho uma perguntinha. O senhor falou muito, bastante, de um prêmio para os profissionais de saúde que forem eficazes, para os professores que forem eficazes com a criação de novas linhas de transporte? Com que dinheiro? Muito bem. Esta é uma pergunta que todos fazem e a gente tem respondido. Trabalhando com honestidade, com muita honestidade. Quero dizer para vocês que o prefeito, ele tem a obrigação de trabalhar sempre com honestidade, que a política não enriquece ninguém e quem enriquece não é com a política, é fazendo coisas erradas. Então nós vamos encontrar o dinheiro necessário desburocratizando a instalação de empresas na cidade de Arjá, evidentemente com isso, consequentemente com isso, gerando mais empregos, gerando mais empregos, empregando as pessoas na cidade. Então a gente quer gerar honestidade, uma política de honestidade, governo honesto, governo comprometido com aqueles que mais precisam de verdade, mas também abrindo as portas da cidade de Arjá para o desenvolvimento, para a instalação de empresas. Se tem problema na CETESB, é do governo do Estado. Nós vamos conceder alvará provisório para quem quiser se instalar na cidade de Arjá mediante o protocolo de pedido na CETESB quando o loteamento, quando o empreendimento estiver em área de proteção de mananciais. E que a CETESB corra atrás para resolver isso. Nós vamos abrir as portas da prefeitura para o empresário que queira se instalar, ampliar o seu negócio na cidade de Arjá. É assim que a gente vai conseguir dinheiro suficiente para estas coisas. Eu não sei, nós conseguimos transmitir tudo hoje. Não? Caiu o plano, caiu. Caiu já faz um tempinho. A cama quis avisar. Para dar continuidade, para dar mais retação, e o vídeo completo ele vai no ar também. Ele também vai ser transmitido, com certeza. Tchau. Tchau. Então, muito obrigado ao senhor pela presença, pelas suas palavras, e, por gentileza, suas despedidas. Sem pedido de voto. Não é uma despedida. Na verdade, é uma chegada. Eu espero que assim seja. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que assistiram a este vídeo. Divulguem. Propagam. Compartilhem. É muito importante. E quero agradecer novamente ao Jornal Ouvidor. Parabéns pela iniciativa. Vocês foram os pioneiros. e quem sai na frente merece os méritos. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus permitir, a cidade de Arujá, a partir de 2017, vai ter um prefeito comprometido com as questões mais importantes, que são as questões que revertem no interesse das pessoas, daqueles que mais precisam. Um governo honesto, um governo do povo, um governo que mora na cidade, não um governo que se esconde atrás de muros. São essas as minhas palavras para agradecer. Agradecer esta oportunidade. Eu não tenho palavras para agradecer. É um momento muito importante na minha vida e espero que seja um momento muito importante para a vida de todos os arujáenses. Muito obrigado. muito obrigado a você que nos prestigiou e aguardamos na semana que vem, na segunda, terça e quarta-feira, voltaremos com os demais candidatos. Muito obrigado, doutor Wilson, PSB, desejo-me boa sorte. Muito obrigado.